Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Corre na Conta E hoje eu vou mostrar aqui para vocês o pagamento em Atom que a gente acabou de receber aqui da 11bit Recebemos aqui, ó, na 11bit 0,06 Atom, equivalente aqui a 3 reais aqui no Brasil Da Infinity Network, que é a plataforma que é dona pelo 11bit Então eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão estar esgotando aqui o seu dinheiro, tá? É uma favocente bastante lucrativa E aqui, logo de cara, você vai escolher aqui uma das opções Você tem aqui o saque instantâneo, que é quando você recebe o seu pagamento na hora E o saque ali em balanço Que você vai resgatar clicando ali no botão de retirada Praticamente é a mesma coisa, a única diferença é que você vai ganhar uma porcentagem maior sobre o seu dinheiro Então eu vou escolher ali a opção de balanço de 11% de bônus Vamos escolher aqui a criptomoeda que a gente vai estar sacando, tá? A gente vai escolher aqui a criptomoeda da Coinbase, tá? Que você vai ter ali as opções das moedas que você pode estar resgatando E o seu balanço aqui, automaticamente fica ali vinculado ali a moeda Que você vai estar sacando de fato Aqui tem a opção, é... Mostra aqui quanto que você vai ganhar o máximo Por cada saque que você fizer aqui A quando dá 11 minutos Você pode estar resgatando aqui 11 vezes por dia Então até aqui é tudo tranquilo Você vai ter ali 11 minutos pra estar resgatando aqui as suas moedas E aqui tem um bônus de 0.05 em ato Que equivale ali a 50 centavos de dólar Que você vai estar ali concorrendo Você pode estar fazendo aqui short links, tá? É opcional Mas te garante também uma chance maior De estar ganhando ali a recompensa máxima Que é de 50 centavos de dólar Aqui você pode bloquear um capite Tá, vai marcar ali a imagem correspondente ali ao que ele pede Vai colocar aqui o seu e-mail da Coinbase Tá, que essa falsete aqui é exclusiva pra carteira da Coinbase Vai desbloquear aqui um robô Marcando aqui as imagens em sequência Vai esperar aqui alguns segundos E vai estar resgatando aqui a sua recompensa Vamos colocar aqui o nosso e-mail da Coinbase Tá, pra gente estar fazendo aqui o nosso resgate E vocês vão estar fazendo aí na conta de vocês também Caso você não tenha uma conta da Coinbase Basta clicar no link na descrição pra estar criando aqui a sua conta Fizemos aqui o nosso resgate, tá? E vou mostrar aqui pra vocês o resultado A gente não tinha nada aqui na nossa conta Ficamos aqui com 0.06, 57 centavos de dólar Na primeira tentativa, tá? Você viu que a gente clicou apenas uma vez E temos aqui mais 10 chances por dia Pra estar aqui resgatando aqui as nossas moedas E quando terminar ali uma contagem de 11 minutos A gente pode retornar aqui a página Recarregar ela E podemos resgatar aqui novamente Mais uma tentativa aqui de saque Na nossa criptomoeda Então aqui como a gente já tem aqui Um saldo aqui na nossa conta Vamos fazer aqui um saque Pra mostrar pra vocês Como que vocês vão estar resgatando aqui O seu dinheiro Vou fazer aqui uma conta simples Na calculadora de criptomoedas Pra mostrar pra vocês Que a gente recebeu exatamente o valor Que foi mencionado ali na 11bit Então vamos colocar aqui a moeda Atom Pra estar aqui fazendo a cotação da moeda E a moeda Atom Hoje no dia que a gente está gravando esse vídeo No dia 15 de dezembro de 2022 A moeda está valendo 9 dólares e 55 centavos de dólar Então vamos colocar aqui as condidades de moedas Que a gente recebeu Que foi uma fração dela E recebemos aqui cerca de 57 centavos de dólar Equivalente aqui a 3 reais e 7 centavos aqui no Brasil Então esse aqui foi o valor que a gente recebeu A gente recebeu apenas algumas frações da moeda Isso na primeira tentativa A gente tem ali mais 10 chances Pra estar ali resgatando mais algumas quantidades ali da moeda Colocamos aqui ó Pra mostrar pra vocês ó Pra vocês terem uma base Que a moeda Atom Ela vale ali 50 reais Aqui no Brasil Cada moeda Então recebemos aqui algumas frações Já temos ali o nosso saldo Algum dinheiro E vamos resgatar aqui Nosso dinheiro pra nossa conta da Coinbase De vez em quando vai aparecer aqui Alguns anúncios Então você Basta fechar lá os anúncios E clicar aqui novamente Tá E depois vamos atualizar aqui o nosso saldo Aqui da Coinbase Pra mostrar pra vocês Que o dinheiro vai estar entrando aqui na nossa conta Em automático Clicamos aqui A página vai ser recarregada E depois vai aparecer uma mensagem Informando que o dinheiro Que a gente tinha aqui na 11bit Que a gente ganhou Foi solicitado E foi enviado ali pra nossa conta da Coinbase Pagamento concluído com sucesso Pagamento enviado pra Coinbase Nosso saldo aparece ali zerado E vamos atualizar aqui o nosso saldo aqui da Coinbase Que é de 82 reais e 55 centavos Vamos fazer aqui a recarregação da página aqui Recarregando a página você vai ver que o saldo ele vai aumentar Agora a gente tem aqui 85 reais e 48 centavos Vamos aqui na área de notificações E o pagamento enviado já está listado aqui na nossa lista Em notificações E aparece aqui Atividade na conta No dia 6 horas da tarde Tá no servidor do site Recebemos aqui Uma quantidade de moeda da Ato Aqui na nossa conta Vamos abrir aqui pra mostrar a descrição do pagamento Vai carregar aqui E aparece aqui A quantidade de pagamento que a gente recebeu Nessa moeda Aparece aqui o histórico Então tem aqui Dia 15 de dezembro de 2022 Recebemos aqui uma quantidade de Ato Tá? Da 11 bits Então aqui aparece Recebeu o Cosmo Aparece aqui o valor que você recebeu A cotação atual em reais Tá? Porque a nossa conta da Coinbase Ela calcula os valores da criptomoedas Que são em dólar Por real Então a gente recebeu ele cerca de 3 reais E 6 centavos na nossa conta Depois que você resgatar Você pode estar esperando aqui 24 horas Para estar solicitando o seu pagamento novamente Tá? Mas o resgate das moedas Pode ser feito 11 vezes por dia A cada 11 minutos Aqui aparece aqui A contagem Que o nosso próximo resgate Pode ser ali em 7 minutos E aqui tem seu link de referência Caso você queira convidar os seus amigos E ganhar ali algumas comissões Pelas atividades deles, tá? Isso é bastante importante Para você estar lucrando ainda mais aqui Dentro da plataforma da 11 bits Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like E comente caso tenha alguma dúvida